Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O Papa Francisco, no 16º aniversário da morte de São Jerônimo, descreve-nos uma das fases de sua vida, quando escolhe por ser eremita. Sobre esse tempo, Francisco nos diz O deserto, com a subsequente vida eremita, é escolhido e vivido por Jerônimo, no seu significado mais profundo, o lugar das opções existenciais fundamentais de intimidade e encontro com Deus, onde através da contemplação das provações interiores do combate espiritual, chega ao conhecimento da fragilidade com uma maior consciência das limitações próprias e alheias. Reconhecendo a importância das lágrimas, deste modo, no deserto, sente a presença concreta de Deus, a necessidade do relacionamento do ser humano com Ele, a sua misericordiosa consolação. A propósito, diz o Papa, gosto de lembrar uma história da tradição apócrifa. Jerônimo pergunta ao Senhor, E ele responde, ainda não me destes tudo, mas Senhor, já vos dei tudo, isto e isto. Falta uma coisa. O que diz Jerônimo? Dá-me os teus pecados, para que eu possa ter alegria de voltar a perdoá-los. Deixe o seu like, compartilhe. Liturgia diária. Ama a Sagrada Escritura, e a sabedoria amar-te-á. Ama eternamente, e ela guardar-te-á. Honra e receberás as suas carícias. Assim costumava dizer São Jerônimo, tradutor da Bíblia ao latim, cuja festa se celebra nesse dia 30 de setembro. Ao recordar esse santo, a igreja celebra também o dia da Bíblia. Jerônimo significa nome sagrado. Ele se dispôs a ir ao deserto e fazer penitência por seus pecados. Mas lá, embora rezasse muito, jejuasse e passasse noite sem dormir, não conseguia a paz. Nesta busca por Deus, descobriu que a sua missão não era viver na solidão. De volta à cidade, fui nomeado secretário do Papa Damaso, encarregado de redigir as cartas que o pontífice enviava. A pedido do mesmo Papa, fez uma tradução mais fiel das Sagradas Escrituras, de maneira a ter na igreja um texto único e uniforme na liturgia, uma vez que tinha um grande conhecimento do latim, grego e hebraico. Passou os últimos 35 anos na gruta da natividade em Belém. Um grupo de ricas senhoras convertidas por suas pregações e conselhos venderam seus bens e foram também a Belém. Naquele lugar, tinham a Jerônimo como diretor espiritual e, ao mesmo tempo, financiaram a construção de um convento em Belém para homens e três para mulheres e uma casa para atender aos peregrinos que vinham visitar o lugar do nascimento de Jesus. Ele combateu as heresias do seu tempo, defendeu a fé bem como a propagação da verdade cristã. São Jerônimo figura entre os maiores doutores da igreja na história dos primeiros séculos da cristandade. Foi um grande filósofo, teólogo, pesquisador das Sagradas Escrituras e historiador. São Jerônimo, rogai por nós. Vamos rezar? Rezemos uma das orações atribuídas a São Jerônimo, usada para preparar a sua confissão. Mostra-me, Senhor, tua misericórdia e deleito meu coração com ela. Deixa-me vos encontrar a quem procuro com tanto desejo. Eis que aqui está o homem que os ladrões se agarraram, malharam e deixaram meu morto no caminho para Jericó. Samaritano de bom coração, vem em meu auxílio. Eu sou a ovelha que vagou pelo deserto. Procure por mim e me traga de volta o vosso redio. Paze comigo, segundo a vossa vontade, para que eu fique contigo todos os dias da minha vida. E te louve com todos os que estão contigo no céu por toda a eternidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.